nossa gente isso aqui simplesmente horrível não desce o cremezinho é até gostoso mas aqui não desce no vídeo de hoje vamos experimentar comidas doces que nunca experimentamos antes nesse vídeo eu chamei a Gabriela para participar comigo eu fui no mercado e vi umas comidas doces que eu não tinha experimentado antes e como eu sou muito curiosa assim não vou comprar para experimentar e mostrar para vocês aqui no canal quais comidas foi essa que eu encontrei e vou experimentar junto com vocês e vou dando a nota para saber se é boa ou não a primeira gente vai ser uma pipoca doce isso mesmo gente eu nunca experimentei essa pipoca eles falam que ela não tem glúten e é pipoca sabe tipo americana e lá no mercado essa pipoca sabe tinha vários sabores e eu peguei sabor de chocolate não sei se vai ser boa vou abrir agora junto com vocês e vamos ver se se realmente é boa ou não é muito bom gente olha como que elas é ó pipoca realmente doce vamos ver aqui ó ó e ruim não é não não é muito gostosa mas não é não é tem gosto de sequirias aquele chocolate tem gosto sabe de que de pipoca doce compra no cinema toca aqueles melzinho vermelho Só que aqui tá com um melzinho de chocolate Eu tô sentindo o gosto de ciclo Tô sentindo muito gosto, gente É Aquelas bolinhas de ciclo Vai ser gostazinho agora Aprovado, gente Eu compraria de novo esse A nota de 0 a 10 Que nota você daria? 1, 7 Acho que eu daria 8 É um doce, né? Então, falou que é doce, sai comigo Compraria novamente? Sim Próximo Vai ser Chocovinhos com recheio de chocolate É uns Tipo uns ovinhos com gosto de chocolate Da Tartuguita Tem vários sabores, vamos ver Se realmente é bom Nossa, mas aqueles amendoim coloridos, sabe? Olha Vamos ver Chocolate Pro chocolate Muito bom Bom, esse que é bom Nossa, gente, se deixar Eu vou ficar aqui comendo tudo agora Enquanto não acabar esse pacotinho Eu vou continuar o vídeo Esse aqui é muito bom Realmente Esse tá aprovadíssimo É muito gostoso Que nota você daria, Gabriela? Você dá um 9 Gente, esse eu dou 10 Nossa, muito bom Vou meter mais um Muito gostoso, realmente Tá me junto? Amei, gente Esse aqui eu compraria novamente Com certeza O próximo vai ser Umas pastilhas, gente Tipo um fine Tá me uma pra você Umas bolinhas doces Vamos ver que gosto que tem E ela Tem vários sabores Ó, dá pra ver, né? Vou experimentar uma azulzinha pra ver Gordo de bala Gosto de um remédio Deixa eu ver Não é aquele remédio Bem docinho Bem rosinha Que a gente comia antigamente Tipo uma vitamina, eu acho Me chama AIS? Não é AIS? Me chama Mas era bom Se for o que eu tô pensando Gente Tem gosto De um remédio Que bem antigamente Minha mãe dava pra mim Só que eu não lembro o nome dele agora É um remédio Remédio bem pequenininho Ele vinha numa embalagem rosinha E o remédio era rosinha, gente Era muito gostoso Acho que era tipo uma vitamina Aquele remédio Não recordo muito bem Bora pro próximo Que vai ser Geleia de mocotó, gente Geleia de mocotó Eu gosto Mas dessa Eu nunca comei Tá vendo? Ela é uma parte branca E uma parte rosa Foi a primeira vez Que eu encontrei Ela no mercado Peraí Esqueci de dar nota Para as balinhas Tipo remédio Gabriela Que nota você dá Pra essas balinhas? Acho que eu dou um Nove também Gente Acho que eu dou um cinco Porque não é uma coisa Tipo assim Que me pega Que me prende muito Sabe? Vou pra me comprar de novo Compraria Mas não é uma coisa Tipo assim Vou ali Só pra comprar isso Geleia de mocotó E o bom dela Gente Que ela é zero gordura trans Então já mexeu comigo Não engorda Então bora Ver se realmente É boa Gosto de nada Gente Não tem gosto de nada É isso Não tem gosto de nada Gente Não tem gosto de nada Então Qual nota Gabriela Você daria Pra essa geléia de mocotó Seis Não tem gosto Gente Não tem gosto de nada É a mesma coisa De não tivesse comendo nada Sabe? Não veio gosto Nenhum neles Então bora Pro próximo Que vai ser Esse Do mix Gente Yo-yo Já vi muito isso Mas eu nunca tinha comprado Pra experimentar Então vai ser a primeira vez Que eu comprei E vamos experimentar Pra ver como que é Eu tenho que abrir Gente E aí Como que é Eu só não veio E vem tipo uma vasilhinha Que aqui abre o recheio Que ia ter um recheio Branco e preto Parece aqueles recheio Sabe quando bem antigamente A gente comprava tipo uma vasilhinha Assim no mercado Bem pequenininha assim E vem uma colherzinha Tipo eu acho Pequenininha pra comer Eu acho que vai ser tipo isso Vamos ver Aqui deve ser alguma coisa Pra molhar É realmente Gente Vem uns palitinhos Ó A gente pega E molha nos cremes Pra ver Pô no branquinho agora O palitinho não é bom É Na minha opinião É um palitinho horrível Agora esse molhizinho É até gostoso É bom Pra uma colher Sabe eu comei esse molhizinho Gente Vou comer só isso aqui Pra acabar com isso Rechei assim ó Bastante mesmo Pra não sentir o gosto do palitinho Nossa é horrível Não O palitinho Nota zero Gente É horrível Um gosto bem forte Assim sabe Eu não sei nem do que explicar É um gosto Um sabor bem forte Realmente Muito seco Muito seco É Parece aqueles Deixa eu mostrar pra vocês Parece aqueles canudinhos Que vem em sorvete Sabe Mas o gosto É totalmente diferente Aqueles que vem no sorvete Eles é bem gostosinho Pra comer assim Puro Esse daqui Tem um gosto muito forte Não sei do que Mas Agora já Esse recheio É bem gostoso Então Esse palitinho Dá nota zero Esse recheio Dá nota cinco Gente Dá pra comer ainda Com outras coisas Com a colher assim ó Vai ficar sensacional Eu acho O palitinho Eu dou zero Também Que é horrível É muito seco E o Chocolatinho Eu dou Uns oito Porque é muito gostoso É Então pronto Tá avaliado E o último De hoje Vai ser Chocolate Primeira vez que eu vi Falei Não Vou comprar Vai experimentar Parece Eu gosto muito de doce Então eu acredito Que eu vou gostar muito Eu sempre preferi Mais coisas de morango Do que chocolate Então eu acredito Que eu vou gostar bastante Quando eu era bem novinha Bem novinha não Gente Até hoje Se deixar eu tomo Sabe Ao invés de tomar Leite com Nescau Eu tomo leite com Nesquim Que é um morango E eu amo Gente Pra mim Eu prefiro muito mais O Nesquim Que é vermelhinho Bate assim Fica bem cremoso Sabe Do que o de chocolate Então vamos experimentar Pra ver como que vai ser Gente Ele é sabor de morango Eu acredito muito Que a cor desse chocolate Também vai ser vermelho Então vamos experimentar Pra ver Gente Realmente A barra É inteirinha Vermelha Olha Gente Choro de morango Bem gostosinho mesmo Vamos experimentar Pra ver Amei Nossa Não gostei Hoje a gente Tô de frutti Nossa Gente Ruim Meu Deus do céu É mais ruim Que os canudinhos Tem um gosto De alguma coisa Que eu esqueci Mas Gente eu já amei Não é bom Tem gosto Sabe de que Gosto de Nesquim Eu amei Gente Não tem gosto De morango Tem gosto Nem sei Eu esqueci O qual Tô de frutti Não Tem um gosto Muito Sei lá Não é ruim Horrível Na minha opinião Pra mim Eu já amei Qual que é a sua nota Gabriel Gente Pra mim é 10 Eu compraria novamente Com certeza Eu amei Os que eu mais gostei Literalmente Por ordem Esse que foi o primeiro Foi o meu queridinho Eu amei esse As tartaruguitas também Que foi sensacional Foi muito gostoso Gente Isso aqui Mais ou menos Mais dá pra comer Esse daqui Foi bom Mas o canudinho É horrível Dá pra comer com a colher Vou experimentar com a colher Pra ver Que eu acho que vai ser sensacional As pastilhas Gosto de remédio Que é um remédio Bem fraquinho E a geleia Que praticamente Não tem gosto De nada Então Esse foi o nosso vídeo De hoje Experimentando Os doces Que eu nunca Havia comido Anteriormente Se vocês gostaram Com esse vídeo Dá like Se inscreve no canal Estamos um A 10 mil inscritos Beijos E até uma próxima Tchau, tchau Tchau